Há um misto de sentimentos, obviamente que a alegria é muito grande, não é? Embora um pouco vazio no final, porque quando se faz muita música e nós tentamos ir buscar alguma coisa dentro de nós com a música que fazemos, depois parece que ficasse um pouco vácuo lá dentro e demora algum tempo a preencher. Mas é um bom vazio, não é? É um bom vazio de sinal que partilhámos, que lhe tínhamos a partilhar e que nos saiu algo de dentro, não é uma coisa só exterior. É uma coisa que sai de dentro partilhada com 60 músicos no palco e com uma cantora. Falando da cantora, é verdade que é uma voz especial, muito especial, com uma experiência de palco muito grande neste tipo de música, o que para nós não pode deixar de ser altamente estimulante e enriquecedor, porque nós fizemos durante bastantes anos o projeto da banda Sinfónica de Alcobás, Acompanha, acompanha normalmente instrumentistas, a solo, a hindu, a intrio, diferentes formatos, gravámos alguns discos com esse tipo de formato e o fator de acompanhar é muito diferente do que sermos nós a tocar, nós a orquestra, sozinhos, dependemos apenas de nós. Ali estamos lá mesmo a servir e a partilhar numa conversa sem palavras com o instrumentista. Hoje, pela primeira vez, num programa completo, não foi com o instrumentista, foi com um cantor, com uma cantora, só, sem outro tipo de suporte, orquestra e cantora, o que é quase uma conversa confidencial, sem dizeres nada, tem que ser olho no olho, coração no coração, sem dizeres nada, conseguires levar que 60 pessoas partilhem de uma emoção, de um sentimento, de uma criação, não sei bem explicar bem como, mas o que acontece. E acontece, efetivamente, espero que tenha acontecido, nós sentimos que algo se passou quando estávamos a cantar algumas das canções, cria-se, assim, uma energia que parece que passa, porque conseguimos, para ter o tempo certo, tecnicamente está certo, o caráter, o andamento, mas é mais a partilha dos sentimentos, e quando isso acontece é algo muito especial, mas mesmo muito especial. E hoje, com a Sofia, acho que foi bastante fácil acontecer momentos fantásticos dessa partilha. Olha, eu este ano fiz uma participação por cada década no festival, participei três vezes e é, hoje à tarde dizia a orquestra, que, por vezes, como estamos em casa, esquecemos-nos do grande benefício e da grande sorte que é podermos participar num evento deste, desta qualidade, desta projeção, desta magnitude. E é uma grande, grande, grande honra poder participar e partilhar o mesmo palco com grandes monstros da música, grandes personalidades, gente que tem um conhecimento e uma mensagem tão profunda a partilhar do resultado da sua investigação, das suas vivências. Portanto, é um grande orgulho, uma coisa muito especial. Mensagem para o futuro. Olha, que cada ano seja mais um festival, mais um desafio, mais um fator de variedade, de enriquecimento, porque quanto melhores festivais nós conseguimos fazer, melhor cultura, conseguimos que as nossas pessoas, que os nossos conterrâneos usufruam, partilhem, aprendam e ao fazermos melhores sociedades, faremos melhor música, e ao faremos melhor música, faremos melhores pessoas, certamente. Parabéns se isto é música. E venham mais um de cada vez, até mais outros 30.